Beleza, pessoal? Eu vou aproveitar essa oportunidade de um trabalho que eu estou agora para fazer. Um cliente bastante exigente. Depende do trabalho que for feito aqui, para a gente pegar um outro trabalho dele, que é uma chuva de janela. Então, eu vou pegar o orçamento dele aqui. Só que o orçamento é um trabalho grave. Não é um trabalho que eu gostaria que um aluno que está iniciando pegasse para fazer. Mas aqui é um orçamento que foi feito com experiência. O que foi prometido aqui para o cliente, 90%. Nós vamos tentar superar essa tentativa. Mas ele já sabe que tem uma margenzinha de falha. Porque chegou muito perto aqui do vidro. Aqui nessa arestinha, a maior margem de problema de ficar de efeito é aqui. O acesso, ele vai desmontar a tampa ainda para mostrar. O acesso nunca. Na mala nunca é um acesso tão ruim. Mas é um trabalho de um grau de dificuldade alto. Certo? Agora o Erivelta vai pegar o trabalho para fazer. Quem quiser acompanhar, legal. Mas é um trabalho bacana esse beijo. Porque é um trabalho de um grau de dificuldade bem grande. Nós prometemos 90%. Mas nós vamos superar essa tentativa. Isso que a gente prevê sempre alguma coisa que poderia. A pior parte dele... Só que é um buraco que você viu aqui. Vai ficar inclinado. Então, mas aqui a madeirinha é um pinho de ponta chata, faz certinho. O maior do problema está o de cima. Agora, se esse acesso fosse um pouquinho mais para lá, ou amassado um pouquinho mais para cá, o trabalho seria mamão com açúcar e ficaria perfeito. Na verdade, vai ficar... A gente dá essa margem de 10% para não ter um conflito com o cliente ou a trinta. Aí, com certeza, que ele vai fazer 100% de cenário. Se ele ficar muito tempo no vídeo, o que ele faz? Ele trinta ou brisa? É quase que pode produzir quebrar o ritmo, né? Sim. Essas letras também são plásticas, né? Isso. Por isso que eu não posso ficar aqui direto. Eu saio que eu não posso ficar aqui direto. Um banho de cromo, ela. Oi? Eu saio que eu não posso ficar aqui. Eu saio, é dupla fácil. Eu falava muito, é fácil. Estava antigo, chapa amargura, né? Está aqui? Está. Deixa eu segurar aqui. Aí, daí, para lá, madeira, alavanca com borracha, martelo e pino já não vai dar. Preste atenção. A última coisa que ele vai entrar aí vai ser com alavanca sem nada na frente. Mas o que era um grande amassado, ao meio já veio, sobrou um defeito aqui e um aqui. Você se concentra, pensa, né? Sempre por partes. Vou me preocupar com esse finalizar, depois eu me preocupo com aquele. Um defeito grande, ele vai sempre se dividindo, se tornando menor, e você vai usando o recurso menor, né? para finalizar. Agora, colocasse uma alavanca direto ali para tentar empurrar, o que ia acontecer? Ia virar um choquitão. Porque é coisa bem comum de se ver aí no serviço. e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.